Tá vendo essa lágrima aqui, foi você que fez ela cair Tá vendo o uísque nesse copo, é porque você falou que não morreu Já tentei, mas tá difícil, perguém É tombo atrás de tombo, sem você, sem você Pro meu desespero, dentro desse copo que te tem sangue de gelo Dentro desse copo que te tem sangue de gelo Pro meu desespero, dentro desse copo que te tem sangue de gelo Dentro desse copo que te tem sangue de gelo Gelo meu orgulho, meu pó, não estou lá de Deus Tá vendo essa lágrima aqui, foi você que fez ela cair Tá vendo o uísque nesse copo, é porque você falou que não morreu Já tentei, mas tá difícil, perguém É tombo atrás de tombo, sem você, sem você Pro meu desespero, dentro desse copo que te tem sangue de gelo Dentro desse copo que te tem sangue de gelo Pro meu desespero, dentro desse copo que te tem sangue de gelo Dentro desse copo que te tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho, eu volto no estalar de gelo Que congela o meu orgulho, eu volto no estalar de gelo Foi Madruquinha! Se viu Madruquinha!